E aí, eu sou o Fire e o vídeo de hoje, galera, quero apresentar pra vocês um novo game que tá pra lançar aí, um novo MMORPG em português. Ele tá totalmente traduzido, o que é um gigantesco ponto positivo aí pra esse game, beleza? Esse game, ele traz uma mobilidade que tá surgindo aí e acredito que vai ser o futuro aí dos jogos, né? Que é o sistema NFT, sistema de mercado através de criptomoedas, ok, galera? Então, esse gamezinho aqui, quando a gente fala em NFT, a galera já fala, ah, então eu vou ter que colocar dinheiro pra poder jogar. Não, esse game aqui, inicialmente, tu pode começar, né? Pelo menos a princípio, parece que tu pode começar assim, de forma gratuita. E aí, tu vai fazendo todo o mercado, desenvolvendo todo o mercado do game ali, através de farm de itens, eventos e afins, beleza? E claro que tu também vai ter a opção de investimento dentro do jogo. Então, Fire, eu posso ganhar dinheiro jogando esse game? Pode, cara! A única coisa que tu precisa fazer é se inscrever no canal, deixar o like, deixar um comentário pra mim saber se tu vai poder jogar esse gamezinho aqui ou não. E se tu quer jogar ele ou não, beleza? Bom, então vamos lá, galera, falar um pouquinho mais a respeito desse gamezinho aqui. Primeira coisa que eu quero falar pra vocês é que esse jogo vai sair pra PC mobile, tá ok? O site oficial vai estar aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado, beleza? Pra melhor entendimento aí, caso vocês queiram ler todo o projeto do jogo e afins, tá ok? Bom, galera, vamos lá. Primeiramente, eu quero falar pra vocês sobre o pré-registro. Se tu for jogar o game, né, pra puxar um dinheirinho aí pra ti, mano, e curtir o game, porque o game ele tá bem legal. Tá mostrando aqui pra vocês várias gameplays dele, tá ok? Façam o pré-registro pra que vocês consigam ganhar aí todos esses itens aqui, tá? Esse anel mir mística aqui, que é um item raro, onde tu já vai começar com esse anelzinho aqui. Esses tônicos, né, de avanço e prosperidade, vai ganhar 10 aqui deles, tá ok? E também pílulas de vigor, né? Vocês conseguem aqui adquirir no game e isso vai ajudar vocês bastante aí no rush, né? Na progressão do início do game. E o rush desse jogo aqui vai ser muito importante, galera. É dinheiro que tá envolvendo nesse jogo aqui, tá? Não é apenas o lazer, né, e a gameplayzinha em si. É dinheiro, mano. Então vocês podem ter certeza que eu vou rushar horrores, mano. Beleza? As recompensas, elas serão enviadas na sua caixa de correio do jogo, tá ok? Bom, galera, isso aqui vai ser no lançamento já, tá bom? Vamos lá. Aqui tá o link pra vocês fazerem o pré-registro, tá bom? Clicou aqui e já vai direcionar vocês lá pro gamezinha. Pode ver que eu já tô pré-registrado, tá? Bonitinho. Assim vocês vão ter facilidade de achar o game, tá? Já tá linkado ali, beleza? Bom, galera, vamos lá falar um pouquinho a respeito agora do game em si, né? Vamos lá, galera. Vou falar em cada um dos pontos aqui do site, tá? Então eu vou me guiar pelo site. E bom, galera, vamos lá. Referente à movimentação oriental que eles falam aqui, o que que é isso? Isso daqui, ele é baseado naquela... Naqueles contos, né? Da... Do oriente lá, aonde a galera plana, igual uns loucos lá, dá uma zoadeira louca. Alguém já jogou o Blade and Soul? Se tu já jogou o Blade and Soul, tu vai se identificar com a movimentação desse game aqui, tá? Ele é nesse estilo aí. E quem já jogou o tigre e o dragão também vai se... Ou quem já assistiu o filme, né? Do tigre e do dragão vai se identificar, vai saber referente a essa movimentação. É uma movimentação que tu não necessita de montarias devido a essa planagem, esses dashes. Tu consegue varar o mapa muito rápido sem necessidade de montarias e afins, beleza? Porém, tem o sistema de patch. Eu vou estar mostrando pra vocês aqui também, tá ok? Bom, galera, outra coisa que eu quero falar a respeito da... Da gameplay antes de eu mostrar o resto aqui, tá? Referente a pilhagem e tudo mais dentro do game. Vamos lá. Tu consegue... Tu não consegue, no caso, na verdade. Tu não consegue kaitá. O que que é taiká, pai? É. E bom, galera, antes que eu continue aqui falando a respeito das características do game aqui. Eu quero falar uma muito importante, tá ok? Que talvez algumas pessoas não vão gostar, tá? O que que acontece na gameplay do jogo, tá? Tu não consegue kaitá. Ah, então ele é um estilo mais clássico de game. O que que é kaitá, pai? É atacar e se movimentar ao mesmo tempo, beleza? Porém, tu tem esquiva pra se livrar dos ataques de boss e afins, tá? O fundamental em jogos assim são o teu posicionamento durante as dungeons, tá? Tanto de dungeons, pvp, de grupo e afins, tá? E o principal desse tipo de jogo aqui é ter uma comp bem estruturada. E com isso eu tô falando dos teus companheiros de grupo, tá? Eu não estou falando de buildagem do teu personagem. Eu tô falando da galera que tu vai levar e adicionar o teu grupo. Dos teus amigos que vão jogar junto contigo. Porque esse jogo não é pra te jogar sozinho. Não é pra jogar sozinho, galera. E vocês vão entender o porquê, beleza? Então, a guilda vai ser fundamental. O grupo de players vai ser fundamental. E a composição e sinergia de um grupo que vocês forem montar quando vocês forem fazer o pvp. Ou quando vocês forem fazer a dungeon, vai ser a garantia da tua vitória, beleza? Bom, vamos continuar aqui. Então, pra segunda característica destacada aqui no site. Que é pilhagem, né galera? Que no caso é os drops. Quando tu entra em uma dungeon ali, tu finaliza o boss. O que que acontece? Ele vai dropar, certo? Ele vai dropar o baúzinho ali pra te pegar o drop daquele boss ali. Ó, loot free. O que que significa isso, galera? Free loot. Significa que o loot, ele é livre. Então, ele pode ser disputado. Exatamente, cara. Então, se tu entrou em uma dungeon, matou o boss. Isso não significa que tu tá com o drop garantido. Outro grupo de player pode entrar nessa mesma dungeon que tu acabou de entrar. Que tu acabou de finalizar o boss e disputar o baú contigo. Como vocês podem ver aqui na gameplay, entrou um outro grupo de players, né? E que vai disputar o loot do boss. Então, vocês finalizaram o boss e ainda podem enfrentar mais uma equipe de players pra disputar aquele loot. E aí, aquele loot vai ficar com a equipe vencedora. Então, esse jogo aqui, como eu falei pra vocês, tem que ter uma estrutura de equipe muito boa, galera. Então, vocês tem que montar ali com as classes que vão ajudar a equipe e não o individual. Não pensem no individual. É equipe, galera. Então, personagens que buffam a equipe, personagens que recuperam a vida da equipe, personagens... É isso, galera. Não é individualidade nesse jogo aqui, beleza? Bom, vamos lá. Sistema de detecção de fraudes. Como é um jogo NFT, galera. É um jogo onde vai estruturar um mercado de cripto dentro dele, né? Onde a gente vai conseguir ganhar dinheiro com o jogo, tá? Então, ele precisa, ele necessita de sistemas de fraude, tá? Uma coisa que vocês não devem fazer. Não interessa se vocês têm 800 trilhões de roteadores aí na casa de vocês ou se vocês têm VPN pra trocar IP. Não façam multi-accodes, ok? Tenham uma única conta e ponto final. E dentro dessa conta vocês vão se destacar aí através do farm que vocês forem fazer, através do desenvolvimento e tempo que vocês tiverem investimento, né? Em questão de dinheiro, colocar dinheiro ali dentro do game, beleza? Então, não façam multi-accodes, ok? Isso aí já é um conselho que eu tô dando pra vocês, beleza? Outra coisa, não tentem de maneira nenhuma passar a perna em alguém, cara. Porque tem detecção de trade ilegal. Tem detecção de fraude, beleza? Isso daqui é pra manter o mercado, tá? Ok? Pra que não tenha nenhum tipo de prejuízo a investidores e afins, beleza? Então, necessita desse sistema de fraude. Já que a gente tá falando sobre dinheiro, galera, a gente tá falando sobre valores de mercado. E estamos falando de um sistema de mercado cripto, que é um sistema bem difícil de se manter, né? Pra falar a verdade. Bom, vamos lá. Espíritos, galera. O que são os espíritos? Nada mais que os pets dentro do jogo. E os pets vão sim fazer muita diferença. Já que eles têm habilidades e tu consegue fazer ali uma build de pets, tá? Então, os espíritos aqui dentro do jogo, na questão da buildagem do teu personagem, vai fazer muita diferença. Tá ok? Eles vão ajudar bastante aí a tua classe. Fary, qual é o melhor espírito pra cada classe? Cara, eu vou ter que estudar primeiro, bem a respeito dos espíritos. Pra mim tá fazendo um vídeo em específico sobre isso, beleza? Mas eu vou tá fazendo um vídeo específico sobre buildagem de personagem. Vou tá fazendo um vídeo específico sobre espíritos. Mas eu já vou avisar aqui pra vocês que quanto melhor a raridade do espírito, melhor pra vocês, né, galera? Isso é uma questão óbvia. Fary, como é que eu faço pra pegar os espíritos? Acredito que vão ser através de mercado, tá? E também vão ser através de drops. Vai dropar e aí o cara vai lá, coloca no mercado, tu pega ele, beleza? Acredito que vai ser assim, tá ok? Bom, galera, sistema de espírito vai ser um foco, um dos focos principais dentro do jogo aqui, acredito eu, tá? Olha que louco. Louco, louco, louco demais, né? Tá, então vamos lá, galera. Referente a espíritos eu já falei, né? Vamos falar sobre o clã. E acontece, galera. Como eu falei pra vocês, não é um... Como vocês já viram aqui em frente a minha explicação, não é um jogo individual. E a guilda vai ser fundamental. Por quê? Porque tem... Tem batalha de clãs, galera. Tem batalha de clãs. E, galera, a gente precisa vir muito, muito forte. Tá ok? Então, eu, eu, FireMix, eu vou estar procurando parcerias, tá? Dentro do próprio YouTube. Vou estar procurando possíveis investidores, porque eu vou vir muito forte nesse game, tá? Então, vou estar procurando outros produtores de conteúdo que também querem vir de forma extremamente competitiva. Porque eu vou vir muito competitivo nesse game. Eu vou gastar horrores do meu tempo dentro desse jogo aqui, beleza, galera? Então, quem já tiver interesse aí em ter um rush forte, em ser extremamente competitivo pra fazer parte da guild, deixa aí nos comentários pra que eu possa ir falando com vocês a respeito disso, beleza? E, galera, não é, não é a princípio eu quero rushar, não, cara. Tu vai rushar pelo resto da tua vida dentro desse jogo aqui, entendeu? Ele é um jogo aonde ele, ele vai te trazer renda, galera. Ele vai te trazer uma renda extra aqui dentro do jogo. Então, o fundamental é ter um foco gigante dentro desse jogo aqui, tá? E eu vou vir de uma maneira muito competitiva e muito forte pra dentro do jogo, beleza? E, bom, galera, é... Vamos falar agora a questão de cerco de castelo. Cara, isso é muito da hora, porque sim, vai ter invasão de castelo, galera. E isso é muito top, mano. Muito, muito top mesmo. Esse sistema de invasão de castelos, eu gosto muito. Eu gosto muito, porque é muito PVP dentro do jogo. É muita loucurada e... Eu não sei como é que vai ser o desse jogo aqui, se vai ser só a luta mesmo, Mas eu acredito que não, eu acredito que vai ter um sistema de objetivos dentro do jogo. Então, por exemplo, vocês derrubarem ali o armamento do oponente conforme vocês estão invadindo o castelo. Vocês chegarem a determinados pontos pra capturar esses pontos e tal. Então, eu acredito que vai ter esse tipo de sistema, que eu acredito que não vai ser somente pancadaria. Olha só! Muito da hora, né, cara? Então, se vocês gostam de PVP aí, esse jogo é pra vocês, mano. E vocês gostam de interação? De interação, mano! MMORPG clássico, MMORPG social. Tu necessita de outras pessoas? Esse é o jogo. Eu tava com muita saudade de jogar esse tipo de jogo aqui. E esse daqui, tu precisa, mano. Tu precisa. Não dá pra te ser um quirito da vida aí, jogador solo, não, mano. Vai só tomar, hein? E, bom, aqui, galera, no caso, é a moeda do jogo, né? O que acontece aqui, galera? É... em questão da moeda do game e tal. Vou mostrar um pouquinho da gameplay aqui, ó. Gameplay de batalha. Que da hora. Tem aqui de coleta, né? Coleta de minério. Meditação. Eu não sei exatamente pra que seria essa meditação aqui. Extrai a energia da terra para aumentar as classificações de força interior e habilidades. Olha que louco, mano. Da hora, hein? Da hora, ó. Bom, galera, referente à moeda, o que acontece? Bom, é... Como a moeda... Como a gente vai ter um mercado cripto aqui dentro do jogo, nós vamos ter as moedas do game, tá? Sobre as moedas do game, nós vamos ter a Draco, tá ok? Que vai ser a moeda principal do game. Vai ser a criptomoeda do game. Vai ser a Draco, tá ok? A Draco aqui, inicialmente, vai rodar dentro da Remix Wallet, que é uma carteira virtual, tá bom? E além da Draco, nós teremos, no caso, o token do game, que vai ser a Dark Steel. A Dark Steel vai ser o token do game, beleza? O que que é a moeda do game e o que que é o token? O token é o que tu vai conseguir farmar dentro do jogo, beleza? E a moeda é a moeda de investimento. É do mercado... É... De um dos mercados principais dentro do jogo, beleza? Bom, referente a como vai funcionar o mercado e tudo mais, vou fazer um vídeo em específico sobre isso, tá galera? Vou também mostrar pra vocês como que criar carteira, como que criar carteira no game, a carteira virtual e tudo mais. Então, se vocês querem jogar o game, mano, vocês têm interesse sobre o jogo e vocês querem tryhardar dentro do game, cara... Se inscreve no canal, deixa o like pra mim saber que vocês querem mais conteúdo desse jogo aqui, tá bom? Eu vou dedicar 100% nesse game aqui, então tudo que eu tiver de tempo pra tá no game eu vou tá, tá ok? Então vai ter muita live direto desse jogo aqui, muita, muita mesmo. E espero, né, que vocês acompanhem as lives, a gente vai aprendendo cada vez mais sobre economia, o que é melhor fazer dentro do jogo, pra ter cada vez, cada vez mais renda dentro do game, beleza? E a gente poder se destacar cada vez e cada vez mais, beleza? Bom, galera, eu queria mostrar pra vocês inicialmente, é isso. Espero que vocês tenham gostado do game e eu vou tá trazendo outros vídeos, né, a respeito desse game aqui, pra que a gente possa esclarecer várias e várias dúvidas, beleza? Eu queria mostrar pra vocês, é isso, vou ficando por aqui, tamo junto, valeu, é nóis e fui!